Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn Lidre, empreendedora Tapawear do Grupo Maravilhosa aqui de Vertioga, São Paulo. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma caixa surpresa da Tapawear. Gente, só dando um adendo aqui, essa caixa a gente compra direto no site, tá bom? Não é nenhum outro site que vende, é na Tapawear, então tenham muito cuidado com isso, tá? Porque eu compro direto no site e vende com o store Tapawear, tá bom? Então, mas antes de tudo, se você é nova, nova neste canal, vou convidar você do outro lado da telinha a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário aqui abaixo, compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga, entendeu? Compartilha esse vídeo com alguém para que mais pessoas venham conhecer o nosso canal, né? Eu falo, nossa gente, porque esse canal é meu e de vocês, vocês sabem disso, né? É o nosso canal, é a nossa família Tapawear, tá bom? Então compartilha esse vídeo, já deixa o comentário, o que vocês acham que veio nessa caixa? A gente sabe que, certo, vem uma EconTupper de 2 litros, nós só não sabemos a cor, mas comentem aí, antes de vocês verem o vídeo, comenta o que vocês acham que vai ter nessa caixa. Ó, vai ter uma EconTupper, vamos tentar chutar depois, né, mãe, alguma coisa. Então se vocês quiserem saber o que veio nessa caixa aqui, que só os loucos da Tapawear podem abrir essa caixa, ó. Então se você é um louco da Tapawear, veio abrir essa caixa junto comigo. Então é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Gente, então vamos lá, a caixa está lacrada, ó, tá? Com o adesivo da Tapawear. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vem como se eu tivesse, fosse mercadorias, que eu tivesse comprado, como pode dizer, de revista, né, ó. Eu só tirei a etiqueta de meu nome, né, pra não mostrar os meus dados pra vocês. Esse, ó, então aqui vem, deixa eu ver onde vem aqui, aqui vem escrito, ó, é, caixa surpresa, tá vendo, ó? E kit surpresa. E kit surpresa aqui desse outro lado. Tá lacradinha, gente, ó. Hum, será que vem policarbonato? Vamos lá, uma EconTupper, são sete produtos, tá, gente? Então, vem uma EconTupper, é o único produto que a gente sabe que vem, mas é a cor que tiver disponível no estoque. E outras, é, seis peças. Só falar duas coisas aqui pra vocês. Esse vídeo de abrir junto com vocês não foi uma ideia minha. Eu já falei isso, acho que com os vídeos atrás, o ano passado, eu não lembro. Que essa ideia, quando eu pedi a caixa surpresa, eu abria antes de abrir aqui com vocês. Aí eu vi a minha amiga linda, maravilhosa, Lê House, ou Lê Tupperware, né, que eu acho que ela tem os dois canais aqui no YouTube, que ela fez esse vídeo abrindo junto com o pessoal no YouTube. Eu amei, ideia boa, a gente copia mesmo, né, gente? Afinal, ela também é uma digital influencer. Então, eu vi, amei esse tipo de vídeo e falei, por que que eu não vou fazer no macular também? Então, essa ideia de abrir aqui junto com vocês, a da Lê House. Aí eu tive a brilhante ideia, essa ideia foi minha mesmo, não vi ninguém fazendo até agora, que é fazer de olhos vedados pra acertar a peça que veio dentro, palpar, né, a peça, e ver... Ah, o meu sento em cima do meu pé. E ver a peça que veio na caixa. E aí, eu vi no Facebook, a semana passada, foi semana retrasada, eu não lembro, alguém que teve a ideia de vender os produtos que vêm na caixa. Então, tipo, venda surpresa, né? Assim como a gente recebe surpresa. Eu vi alguém que fez o vídeo, eu não lembro o nome da pessoa agora, se eu conseguir achar no Históricos os vídeos assistidos no YouTube, eu vou deixar o nome dela aqui pra vocês verem. Não sei se essa ideia foi dela também, não sei. Então, eu não posso falar assim, ah, essa ideia foi de tal pessoa, porque eu não sei que teve essa ideia, mas que eu amei a ideia e eu copiei também, porque eu sou dessas, entendeu? Mas o crédito vai pra pessoa que teve essa brilhante ideia, que foi vender sete números, vender sete números por 30 reais. Então, a minha mãe vai mostrar pra vocês aí, pode ir lendo o nome, se a senhora quiser, mãe. Caixa surpresa, semana 23. Número 1, Lorena do Guarujá. Segundo item, Heloísa de São Paulo. Terceiro item, Maria, mãe da Fabrícia, que mora na Bahia. Ângela de Bertioga, o quarto item. Quinto item, Fernanda, que mora em Juqueí. Sexto item, Ângela de Bertioga. Sétimo item, Elisete de Bertioga. Na ordem que a Evelyn for pegando, vai ser destas pessoas aqui. Eu vou deixar fixado aqui, ó, enquanto, desse momento até agora, o nome das pessoas. Então, vamos supor, é uma suposição. Abrir aqui a caixa, vou botar de olhos vedados. A primeiro item que saiu foi uma Eco Tupper, só pra vocês entenderem como vai funcionar a dinâmica. Primeiro item que saiu aqui foi uma Eco Tupper de 2 litros. Então, a Eco Tupper vai ser da Lorena, tá bom? Porque ela foi o número 1. E assim, sucessivamente. Agora, chega de papo, porque eu tô ansiosa. Nisto, a gente vai aproveitar pra continuar fazendo o que fazia. Você vai tentar descobrir qual é a peça, a estampa e tudo mais. E vocês vão comentando aí, parabéns, Evelyn, você errou. Ô, Evelyn, você... Ô, parabéns, Evelyn, você acertou. Ô, Evelyn, você errou, tá bom? Então, vamos lá. As cegas. Oi, gente. Vou borrar o olho. Ó, tô de... Ô, meu Deus, eu tô tendo que ter cuidado que a mel tá bem aqui no meu pé. Aqui nós temos a caixa talacrada. Eu sempre indico vocês abrirem ou com uma faca serrilhada da Tupperware, ou vocês abrirem com um extrator de grampos, sabe? Os cascadores cítricos da Tupperware. Ó, porque se a peça tiver grudada, gente, ela não vai rasgar com a tesoura, sabe? Ai, 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 ai. Vamos ver, vamos ver. Quem está ansioso aí, comenta a hashtag, estou ansioso. Ai, meu Deus, primeiros amores vão ver, né, mãe? Como sempre, vocês são privilegiadas e privilegiadas. Então, você vira a caixa pra cá. Quero agradecer muito o carinho de vocês, tá? O A, o A, o A. Vamos lá, mãe. Tem alguma peça que eu não conheço? Eu não vi direito, eu não vi direito. Ai, perdão. Eu não vi direito. Vira mais. Evelyn, olhando assim, eu acho que tudo você já tem no enxoval. Talvez não nas cores que vieram. Tá bom. Mas eu acho que tudo você já tem. Então, vamos lá? Deixa eu ver qual vai ser. Aqui, ó. Primeiro item que eu peguei. Gente, eu sempre começo pegando a garrafa Eco Tupper. Essa é uma Eco Tupper de dois litros. É a única coisa que eu tenho. Lá estava mostrando que cor? Lá estava mostrando rosa com amarelo, né? Só que falava que pode vir a cor disponível. Pode vir a cor que tiver disponível. Eu vou chutar que veio aquela orquídea, que é tipo um tom de lilás com acho que um verde na sobretampa, não é? Ah, uma Eco Orquídea. Tá, essa peça é da Lorena, que mora no Guarujá. Número 1, Lorena. Segunda. Isso aqui? Segunda peça é da Heloísa de São Paulo. Gente, eu não sei nem conhecer essa peça não, mãe. Sério? Meu Deus. Não é free box. É uma peça quadradinha, pequena. Meu pai. Ah! Tá, já sei qual que é. É uma basic lining, pequena, com divisórias. Isso mesmo. É? Chuta a cor. Ai, meu Deus. Rosa. Rosa o quê? Toda rosa, tampa rosa. Rosa com branco. Tipo neon. Que veio. Tá. Essa é da Heloísa. Essa é da Heloísa. Uma Delicatesse. Essa é da Maria. Da Maria, a mãe da Fabrícia, né? É. A Delicatesse é uma baixinha. É uma instantânea de um litro e meio, né? Não, a Delicatesse não é a Delicatesse. Não, não, não. Perdão. Eu te confundi. É a instantânea de um litro e meio. Eu esqueci o nome dela agora, gente. É, uma instantânea. É Potmaster. Potmaster. Isso. É que eu confundo. Eu acredito que ela tenha sido do kit de Natal. De Natal? Aquele que veio o Rally de Natal. Lembra que veio semana passada com a peça dele? Ah, salmão com... É, com vários tipos, formas geométricas, né? Ah, tá. Tá. Esse é da Maria da Bahia. Gente, meu, a caixa é grande. Uma base que line. Quarta peça é da Ângela de Bertioga. Eu vou... Mano, eu acho que isso aqui é uma base que line. Tipo, pela... Como que eu posso falar? Não é... Pelo tamanho dela, né? Pelo tamanho dela, eu acredito que ela seja dois litros e meio. Tá. Nossa, só? Não, era cinco litros. Cinco litros. E qual é ela? Eu acho que ela é do PDA que veio. Transparente com a tampa rosa. Mas por ela ser rígida, acredito que ela seja de cor. Agora eu não sei. Tá. Essa é da Ângela. Agora não vale mais voltar atrás. Nós temos uma... Essa é da Fernanda de Juqueia. De Juqueia, quinta peça. Essa não é uma repriline. Não, não é uma refriline. Tigela visual, aquela pequenininha que veio na revista. Ah. Eu acho que seja ela. Que cor? Na cor verde, que é o Aruba, né? Tigela visual que veio no vitrine, porém da cor verde. Ah. Nossa. Essa é a sexta peça. É da Ângela também. Ah, e a Minimax. O quê? Minimax. Hum. É... Eu não sei dizer de que litro. Acho que ela é a segunda. Não é a litro e meio, mãe? A segunda? Não lembro. Dos três tamanhos? Acho que sim. Ai, gente. Eu vou digitar que ela veio azul. Azul, Minimax azul. Tá. A sétima e última peça, que é da Elisette. O modular. O modular. O modular. O modular salmão. Modular salmão. Tá bom. Pronto? Aí, agora? Posso colocar aqui tudo dentro, né? Pode. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Peraí que eu vou fechar e vou abrir pra vocês, na verdade. Eu não espero, hein? Oi, 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 oi. Ai, ai. Isto. Ô, Mel, dá licença pra mana, Mel. Mel, licença. A Mel não quer sair, gente. Vamos lá. Tem que ficar mais geladinha aqui pra vocês, tá? Geladinha não vai ter como. Foi? Deixa eu arrumar aqui a juva, né? Ficou toda bagunçada agora. Vamos lá. Primeira peça que você... Foi o Michael Tupper. Tá, pega na sorte, eu vou dizer a ordem que você... Eu acho que eu nem fui anotando, mas eu acho que eu lembro, vai. Posso pegar aqui? Vai. Abrir assim a caixa? Nossa, quase que eu acertei tudo, hein? Nossa, é azul. Ah! É azul, você disse que era rosa. Você disse não, que era lilás. É. Essa é da Lorena. Acho que a Lorena vai ficar feliz, hein? Nossa, gente, ela é muito bonita. É melhor ir olhando e depois abrir tudo, parar pra abrir. Da Lorena. Depois, acho que foi... Foi a... Não, foi a Basic Line. Ó, mas na hora de editar também a gente vai lembrar, né? Quase que eu acertei. Gente, sabe por que que eu fiquei na dúvida? Porque olha essa tampa aqui, ó. A Basic Line, eu errei a cor. Depois foi a pote de... Pote Master. Pote Master. Errei. Esse aqui veio um PDA, não foi, mãe? Que veio ele? Foi. Vamos PDA, né? Mini Max Azul. De um litro e meio. Não, mas a próxima é a papaya, que tá aí, que você disse que era verde. Ah. Da Fernanda. Tigela visual. Aí depois saiu o Mini Max. De um litro e meio da Ângela. E por último, não menos... Basic Line. Não, a Basic Line foi a... A número quatro. Foi a Basic Line antes da tigela visual. Depois que foi a tigela visual e depois a Mini Max. Tá bom. Mas na hora de entrar, eu vou lembrar a nota direitinho quem ganhou o PDA registrar também. E por último... Ó, acertei. Acertou o modular. Bom, vamos abrir aqui as peças e eu já volto. Lembrando que você vendeu todas por 30 a cada e a peça mais barata que nós temos aí... É essa. É essa daí que fora da promoção custa quanto? 30 e... 30 e quanto? Eu vou olhar no vitrine. Eu vou deixar aqui na hora pra vocês, tá? Sim, na hora você vai colocando o valor de cada um. Pra vocês terem ideia. Na hora que eu abrir aqui que eu for falando, daí eu vou colocando o valor. Tá bom. Eu já volto aqui com o vídeo pra você, gente. Bom, gente, então vamos lá. Eu coloquei aqui na ordem, tá? E aí, conforme eu for falando das peças pra vocês, eu vou colocar o valor aqui que elas custam fora do valor promocional, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, essa ecotumper azul. Que ela vem ao vitrine e tem uns 3 vitrines, eu acho, né? Uns 3, 4 vitrines. Lembrando que você vendeu todos os nomes por 30 a cada. Sim. Independente da peça que a pessoa for ficar, né? Aí, por exemplo, essa peça aqui fora da promoção, 112 reais. Então, a pessoa comprou por 30. Foi, tipo, um achado, né, gente? Sim. Ó. Aí, uma basic line com... Essa aqui foi da Lorena, né? É. Uma basic line com divisoras, que eu errei o... A cor. A cor e o tamanho, né? Que eu falei que a DML é 550. Eu acho que ela tá custando 50 e alguma coisa. 56,90, não é? Acho que é isso. Ela é uma basic line com divisoras, gente. Ela não vai ao freezer nem ao micro-ondas, tá? Ó. Ótima pra marmita fria, né? Mas ela tem divisoras oleogenosas, um lanchinho, uma frutinha, tá? Ou até pra guardar alguma coisa dentro do refrigerador também, que você quiser. Então, esse aqui é da Heloísa. Esse pote master, gente, esse aqui é da Maria. Que mora na Bahia, mãe da Fabrícia. Ó. Ele é levemente translúcido, transparente. Ele está quase 80 reais, né? Sim. Ele é de um litro e meio, né, ó. Acho que tá 86,90 essa peça aqui. Acho que é isso. A gente vende muito pra colocar leite em pó, né? E coloca o adesivo leite em pó. E aí, ela pode adesivar também, se ela quiser, com o que ela quiser, né, gente? Ou se não quiser adesivar também, não tem problema. E vai combinar com o pote de tapioca que ela ganhou ontem, porque ela foi a ganhadora da Rifa. Verdade. O laranja vai combinar, né? Se ela quiser colocar alguma coisa. Aqui nós temos a Basic Line, que é da Angela. A Angela foi a primeira cliente que comprou os números, gente. Então, ela comprou dois números. Ela ganhou esse aqui, a Minimax. E aí, ela ganhou uma peça que custa... Essa aqui é de 5 litros. Ela custa 120 reais. Acho que é isso. 130. Vou deixar o valor aqui aparecendo pra vocês, tá? Ela é levemente transparente, ó. Translúcido, né? E a tampa rosa. Eu acertei, tá? Eu acertei. Eu acho que a Angela já até tem uma dessa aqui, que ela comprou e ganhou, não tem? Esse aqui é o pote visual de 300ml, gente, ó. Eu acho que eu errei o tamanho também. Não, você falou que era verde e é papaya. É. E eu acho que eu não falei o tamanho, né? Na hora de falar. Ó, esse aqui ele veio no vitrine, tá? Ela é muito bonita, muito útil. Não vai ao freezer, nem ao micro-ondas também. Aqui é a Minimax. Ó. Pra quem não conhece, o que que ela faz? Vou mostrar. Aqui você... Deixa eu afastar aqui. Esse aqui é da Angela também, tá? Então, vou... Foi a sexta peça cera B. É, abri aqui, ó. Porque Minimax... Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui também pra vocês conferirem depois. Porque ela vai do máximo ao... Mínimo. Mínimo, gente, ó. Ou do mínimo ao máximo, né? Serve até como pratinho. Isso aqui, gente, eu tenho alguns links lá, eu já falei, que quando eu casar, que eu venho na casa da minha mãe, aí eu vou trazer, né? Mãe, me dá um pouquinho da comida que sobrou. Ou na casa de alguma amiga minha, sabe? Eu acho que é com você, viu? Sabe? Então, né? Tem uma pessoa que vem assistindo, já fica a dica pra ela, viu? A futura madrinha, a primeira madrinha. É, então. Aí eu vou, ó, madrinha, eu venho aqui almoçar com você. Ah, sobrou um pouquinho aqui pra levar. E quando abre, meu Deus do céu, né? Logo na maior. Não, essa não é a maior, né? Não, essa é a do meio. Tem uma de dois vídeos ainda, que cabe mais comida ainda. Então, essa aqui é a Minimac, gente. Eu sei que a Angela, provavelmente, ela vai... Eu não lembro se ela comprou dessa cor azul, tá, gente? Azul, eu não lembro, mas amarela, dos tons amarelos, ela tem bastante que ela comprou. Sim, sim, que... É que ela também já faz um enxoval pra neta dela, que é um adolescente. Ah, gente, você viu? É sobre isso, ó. Então, esse aqui é da Angela, eu acho que ela vai gostar bastante. Porque eu lembro que na época que veio amarela com laranja, ela gostou bastante. E por último, não menos importante, é uma peça também, gente, que custa bem carinha, viu? Modular. 500ml, ó. Modular, tá, pra você colocar aí no seu armário. Ele deve estar em média uns 60, 60 e um pouquinho. Por aí. Eu não lembro, gente, porque vai trocando os preços também, vai aumentando aí, não lembro de cabeça, não. Mas tudo eu vou deixar aqui pra vocês. É o quanto é passar um on, tá? Aqui em casa, esse tamanho é o meu negócio de colocar uva passa. Embora não dure muito, né, porque eu amo uva passa. Farinha de amêndoa também. A farinha de amêndoa também, ó. Não vai ao freezer. Na verdade, nenhum... Não, só a Minimax, né, que vai ao freezer. Só. Mas nenhuma outra peça vai ao freezer ou microondas aqui. É tudo linha de refrigerador. Tá bom? Então, é... Eu acho que esse eu não fiz tanto suspense, né, gente? Eu tava agoniada pra saber o que que o povo... Porque é diferente das outras que eu não vendo. Então, tipo, eu quero saber o que veio e qual vai ser minha... Minha... Como que fala? Minha reação. Porque você já quer saber quais você vai ficar, né? Obviamente. Mas... Mas... Nessa você dançou. Nesse aqui, gente, eu tava agoniada pra ver o que que o povo ia ganhar, sabe? Que todo mundo ganha as peças muito boas, embora todas as peças são maravilhosas. E esse foi o vídeo de hoje. A palavrinha mágica vai ser hashtag o quê, mãe? Surpresa. Hashtag... De novo, mas foi a outra caixa. Foi de novo, foi surpresa. É, a outra caixa foi surpresa. Hashtag... Hashtag não sei. Coloca a hashtag não sei. Coloca a hashtag se você quiser. É, a hashtag se você quiser. Pode... Pronto. Hashtag seu produto favorito dessa caixa. Pronto. Hashtag produto favorito. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Não esqueça, se você é novo ou nova aqui no canal, a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário aqui abaixo, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.